Olá, muito boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. O NIT apoia ações promovidas por Instituto Social no bairro industrial. Craques do esporte tirando pedras do caminho. Esse foi o nome dado ao evento promovido pelo Centro de Cultura Artístico e Esportivo Punhos de Ouro com apoio da Universidade Tiradentes. Numa manhã voltada à comunidade do bairro industrial, onde alunos dos cursos da área da saúde colocaram em prático o que aprendem em sala de aula, cumprindo a missão social da instituição através da extensão universitária. Na ação, a UNIT ofereceu à população atendimentos e orientações, como por exemplo, informações sobre DSTs, saúde bucal, exames de glicemia, pressão arterial, vacinação contra tétano e hepatite, consultas médicas e até mesmo recriação com educação física. O aluno, principalmente na área de saúde, ele entra em contato com a comunidade logo nos primeiros períodos, para que ele possa encarar a realidade de frente. Não adianta sair um profissional após 4, 5 anos de trabalho com uma visão elitista. Ele precisa entrar na realidade social onde ele está inserido. Então a extensão traz o conhecimento, a teoria, para um aspecto prático vivenciado com solidariedade. Enquanto aluna do terceiro período, eu tenho uma visão do que é o donto, uma noção. E aqui eu estou vivenciando o que eu vou fazer no futuro. É muito válido porque os alunos, além de estarem praticando o que aprendem, eles são estimulados à prática social. Nem todo mundo tem condições de pagar um dentista, então você deu uma oportunidade ao povo. Então, para mim, eu só tenho que agradecer a vocês. Nós hoje estamos aí trabalhando junto com a UNIT, com essa grande parceria, para que possamos organizar, dar uma forma desses meninos se tornarem independentes na nível das suas consciências. Durante toda a manhã, a ação atendeu cerca de 500 pessoas com serviços básicos de saúde e ações pedagógicas. Também, no evento, foram inauguradas quatro salas de aulas equipadas pela Universidade Tiradentes. Uma delas recebeu o nome do magnífico reitor da UNIT, que esteve no local para prestigiar a homenagem. É um gesto de bondade, sabe? É o coração deles que é muito grande. E eu agradeço penhoradamente a atenção deles, porque para mim é algo de notável pensar que fui aceito pelo que fiz. Localizado embaixo da ponte Aracaju Barra, um dos principais cartões postais de Aracaju, o Punhos de Ouro desempenha um importante trabalho social. Diariamente, são atendidas cerca de 300 crianças e adolescentes, que veem no centro uma oportunidade de trilhar o caminho do sucesso através do esporte e das artes. Nós trabalhamos aqui várias modalidades. Trabalhamos o boxe, a capoeira, o karatê, o basquete, o futsal. Inclusive tem essa garotada aqui, os meninos do futsal, que é tudo com o pessoal da comunidade. A intenção nossa é dar condições a quem quer trabalhar, fazer um trabalho digno. Ver os meninos desses que podem se tornar um futuro campeão. Não só no boxe. Nós temos que entender que o esporte, como ferramenta de inclusão social, num todo. Porque aí nós vamos conseguir ajudar muito, trabalhar mais a família, usar os nossos conhecimentos para que a gente possa crescer a nossa condição de brasileiro. Eu vejo esse trabalho aqui, Dorvaldo, é algo que encanta a todos nós. Todos os sergipanos precisam passar aqui para ver essa obra e apoiar. Porque, infelizmente, o bairro industrial e o Santo Antônio, onde nasceu Aracaju, não são assistidos pelo poder público. Pouca coisa é feita aqui por eles. Você veja como ficam os prédios todos sujos e não há nenhuma ação. Essa iniciativa de Dorvaldo vem beneficiar uma comunidade abandonada, que não recebe nada do governo. E eu espero que a UNIT possa dar as mãos a eles, como já estamos fazendo agora. E vamos continuar dando as mãos em tudo aquilo que ele precisar e que a UNIT puder contribuir. De 9 a 11 de outubro, a Universidade Tiradentes recebe o segundo encontro de produção científica do Nordeste. A ideia é fomentar e melhorar ainda mais a produção científica. Para mais informações e a programação completa, basta acessar o site www.unit.br. O UNIT Notícias fica por aqui. Muito boa tarde para você e até amanhã.